O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira, a realização de um debate sobre a taxa de juros do Brasil. A proposta é apresentada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Casa, e foi aprovada em votação simbólica dentro do próprio plenário do Senado. Debaterão a proposta o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, no encontro, que ainda não tem data marcada, economistas e representantes do setor produtivo deverão estar presentes.